Oi pessoal, tudo bem? Olá, bom dia! Estamos aqui ao vivo mais uma vez com vocês, como a gente conversou ontem, como prometido, para falar um pouquinho sobre iluminação. Iluminação na fotografia. Esperar um pouquinho. Olá Isaías, bem-vindo, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre iluminação na fotografia hoje. Sam, é importante para você a iluminação? Fotografia, iluminação, andam juntos, né? E a iluminação é a coisa mais importante na fotografia, porque sem a luz e a iluminação correta, é impossível fazer uma fotografia de alto nível. Então, a luz é a coisa primordial na fotografia que devemos realmente aprender e saber como usá-la corretamente. Então pessoal, nessa live vamos estar falando exclusivamente sobre iluminação na fotografia. Nossos planos é de fazer lives, pelo menos três lives por semana, onde vocês podem interagir com a gente, enviar perguntas e se vocês quiserem aqui entrar live com a gente, você pode mandar o convite, a gente vai receber você ao vivo e vamos bater um papo, porque às vezes as suas dúvidas... Pode ser dúvida de muitos também, né? E a gente pode estar esclarecendo já de várias pessoas ao mesmo tempo. Isso, então através das nossas respostas a gente pode estar ajudando o número maior de pessoas, que é essa nossa intenção, né, Sam? Exatamente. Andréia, bom dia. O pessoal está entrando aqui. Dessa aqui tem mais mensagem aqui. Olá, bom dia. Olá, bom dia da Malásia. Vitor, nosso aluno. Diego. Oi, Diego, tudo bem? Então pessoal, vamos falar um pouquinho de como que vai ser essas lives, né? Então, nessa semana a gente tem o tema específico de iluminação na fotografia. Nas próximas semanas a gente vai começar a variar o tema, tá? Ou deixar o tema livre. Então aqui você pode pedir para participar com a gente, você faz o pedido e a gente aceita, né? E você entra ao vivo com a gente e você faz a pergunta para nós e vamos responder. Então, a partir dessa live você já pode fazer isso se você quiser. Ou você pode escrever a pergunta e a gente vai estar respondendo aqui ao vivo para vocês. Né, Sam? Exatamente. Então, vendo aqui a mensagem do pessoal, o João Bosco. Sam, te conheci no Indie Show, uma palestra que eu fiz para a Indie Mais, hein? Tenho muitos ensinamentos dessa palestra. Que bom. Fico feliz, João. Que bom. Obrigado pelo carinho. Que bom. Diego Amaral, de Rondônia, o melhor casal da fotografia. Ó, o Isaías quer participar, então vamos aceitar eles. Vamos chamar o Isaías aqui então, para a gente já começar a bater um papo. Você que também quer bater um papo com a gente aí, chama aí que a gente vai revezando, tá? Vamos lá. Ai, que legal. Então, vamos ver se ele entra. Isaías. Oi, Isaías. Oi, Isaías. Bom dia, bom dia, tudo bem? Bom dia. Vamos levantar os águas, tá? Deixa eu segurar um pouquinho aqui, Sam. Bom dia, Isaías, tudo bem? Bem-vindo aqui na nossa live. É um prazer ter você ouvido com a gente. Obrigado, obrigado. Eu só tenho a agradecer a vocês, né? Pela gentileza. E vocês são um casal, além de tudo, passem esse sincronismo, essa confiança para a gente, né? A gente que é seguidores e apaixonados pela fotografia. E vocês nos passem essa confiança, essa energia positiva. Legal. Muito importante mesmo, realmente. Obrigada. Obrigada mesmo. É importante ouvir isso, né? Mostra que a gente está no caminho certo. No caminho certo. E todo o nosso ensinamento, os nossos cursos, está sendo de aproveitamento para vocês, né? Então, fico muito feliz. Essa semana, Isaías, nós estamos na praia. E vou até mostrar aqui para vocês. Olha lá. Olha aí. Que visual lindo. Lindo, né? Estamos aqui na... Está uma maravilha de Deus, viu? É. Deus é bem demais. Maravilha de Deus. Mas isso não acontece por acaso, né? É todo um processo de estudo. Porque eu, particularmente, jamais tinha imaginado viajar o mundo todo, né? Junto com a Rayana. Fazendo aquilo que mais gostamos, que é a fotografia. E o que nos levou a isso, realmente, foi criar algo diferente para o nosso cliente, né? A criatividade na fotografia. Ou em si... Dominar a luz na fotografia. Dominar o flash na fotografia. Para você fazer algo, realmente, que chame a atenção dos teus clientes. Então, isso é muito importante, né? E hoje, conhecemos... Ano passado, viajamos mais de 16 países, né? Foi. Na fotografia. Então, sendo pagos por isso. Então, é possível para todos, né? Mas o importante de tudo é estudar a fotografia. E aí que entra muito a iluminação, né? Porque quando você vai para um local que você não conhece, né, Isaías? Você tem que... Acho que o do Isaías travou um pouquinho. Sam, dá uma levantadinha assim. Põe o joelhinho assim, para a gente ficar um pouquinho mais alto aqui no vídeo. Isso. Perfeito. Tem uma travadinha, mas voltou. Sam, a minha pergunta... Porque, assim, você sabe que eu já fiz aquele Unique Collection contigo, né? Um curso que eu gostei muito. Muitas sacadas que dá para a gente usar no dia a dia. Dá para a gente colocar realmente na prática. E, principalmente, no fluxo de casamento, que dá para usar perfeitamente. E, a partir daí, usar o Smart Alvo ou outra ferramenta que possa diagramar os alvos, né? Isso. Mas a ferramenta da questão do tratamento da imagem... Eu gostei muito, né, de algumas sacadas, algumas técnicas que você faz. E a gente só tem a agradecer por essas oportunidades que a gente está tendo. E uma das coisas que eu admiro em você, certo? É a facilidade que você tem de nos responder, certo? Normalmente, quando eu te mando uma mensagem, dificilmente você ou a sua esposa não responde. Sempre está lá e nos responde com energia positiva, passando aquela mensagem que a gente possa entender. Então, eu quero agradecer demais vocês. E eu dizer que eu sou admirador de vocês, entendeu? Eu admiro muito. Muito obrigada, Cari. Obrigada mesmo. A primeira vez que eu ouvi falar no seu nome foi com o Pavanello, né? A gente teve um workshop em Fortaleza e, na oportunidade, ele falou o seu nome. E, a partir daí, eu comecei a desbilhotar como é que era o dia-a-dia, como é que eram os bastidores. E, como você estava falando de flash, de luz, né? No caso, você fala tanto de luz natural como luz artificial, não é isso? Isso. Pronto. Aí, no caso, nos ensaios e nos casamentos, você usa um pouco de luz artificial e um pouco de luz natural? Um pouco de cada coisa? Ou só luz artificial ou só luz natural? É um pouco de cada coisa, né? A gente também procurou o aumento certo para usar a luz criativa, que é adicionar o flash. Mas, a partir do momento que nós começamos a iniciar o casamento, por exemplo, na preparação da noiva, eu sempre procuro uma luz de janela. Porque os lugares que nós estamos aqui na Itália não são tão grandes, né? São lugares antigos, bonitos, mas não são tão grandes que você pode estar instalando a sua luz, a sua softbox. Então, eu procuro sempre a luz de janela para começar com luz natural. A gente vai fazendo a luz natural, procuro a melhor luz, posiciono meus clientes, as pessoas que estão ali para serem fotografadas. Deixo agir naturalmente, né? Como se estivesse conversando. E, depois, chega o momento que nós temos meia hora com os clientes, né? Meia hora, 40 minutos, para fazer uma sessão de fotos depois da cerimônia. E, aí, sim, eu ainda aproveito a luz natural, mas tem um momento que eu paro para usar uma luz criativa. É nesses momentos que nós criamos alguma coisa extraordinária para os clientes, né? Mas a regra é, basicamente, assim, tendo a luz natural bonita, por que não usá-la, né? Ao seu favor. Então, por isso que é importante você ter o conhecimento sobre iluminação de fotografia e ter um backup de flash, algum outro tipo de luz, porque em certas situações, em eventos, no estúdio, você tem todo o controle, né? Mas, em certos eventos, você não sabe qual luz vai te recepcionar, né? Então, você tem que estar preparado, não só com equipamento, mas com conhecimento da iluminação para você fazer o seu melhor. Então, às vezes, a luz natural não está o melhor e você precisa... Criar algo. É que nem a Rainha falou. Não é toda vez que a luz natural está propícia e muito boa para você fotografar. Porque quando você conhece muito bem a luz, né? Você vai ver isso quando você tira uma foto, principalmente na pele das pessoas, né? Se a luz está boa ou não. A temperatura de cor também é muito importante. E se a luz não estiver boa, né? E a gente tiver tempo para criar algo, adicionar nossa luz criativa, que é o flash, um softbox, um difusor, nós vamos criar para melhorar aquela situação, né? Então, o conhecimento nessa parte é fundamental para você ter o equilíbrio e manter o padrão de todas as fotos, né? Porque você tem que fazer foto do começo, foto boas do começo do casamento ou do evento ou do mundo que você... Até o final, para ter aquela consistência, né? E o que mudou a minha fotografia realmente foi conhecer mais a luz, né? A temperatura de luz, as cores, né? Se ela está boa ou não. Luz refletiva. A contrata, a sombra. A sombra. Então, são coisas realmente que mudaram a minha fotografia. Essa parte de conhecer a luz. Estudar a luz. Então, você que foi nosso aluno, né? E faz o curso também online e tal. Você percebe que o Sam sempre fala de fazer a foto pronta, né? Para depois, na edição, é só um tapinha na edição, né? Então, se você acerta na luz, a edição tem muito mais poder. Porque a edição é para corrigir algumas coisas, fazer alguns efeitos. Não é para corrigir a luz, né? Então, é bem interessante isso. A luz já tem que estar pronta. Porque na edição, eu não sou perito em edição. A minha edição é muito básica, vamos dizer assim. Porque tem pessoas que realmente são peritas no Photoshop. Eu não sou, não tenho esse conhecimento. Mas a foto, realmente, ela tem que estar pronta da câmera. Você tem que fazer pronta e dar um detalhe a mais. Como você já fez o curso do New Collection, você sabe que tem ferramentas incríveis, né? Para você trabalhar com coisas incríveis que valorizam o teu trabalho. E hoje, nós fotógrafos, nós precisamos o quê? Fazer a foto pronta, mas o detalhe da edição, para valorizar mais a foto, é super importante para a obra final. Respondido? Respondido, sim. Pois é. Porque, assim, 2017 foi o ano que eu realmente coloquei na minha cabeça que eu ia se dedicar a fotografia de casamento, ensaios e 15 anos. Eu ia deixar um pouco a formatura de lado, porque estava tomando muito meu tempo e era muito corrido para mim. E eu estava deixando o meu lado criativo de lado para atender uma demanda que, muitas vezes, é muito, muito pesado, entendeu? Aí, eu passei também a fazer mais ensaios externos de uma forma mais passiva, de uma forma mais controlada, sem aquele estresse de bater meta, porque eu tenho que tirar de fulano, de fulano. Então, eu tenho mais uma atenção voltada para aquela pessoa. E, ultimamente, eu tenho usado muito luz para preenchimento, já deixo o sol bonitinho atrás, já procuro deixar o céu bonitinho atrás e uso a luz para preenchimento, para ficar a coisa bonita. E aí, a gente passa a perceber a importância da luz, a importância que faz um flash, uma posição bem feita, um 45 grau. Então, eu tive até algumas... Você teve até algumas dicas de estúdio, a questão da profundidade, a questão... Aí, você colocou um flash um ao lado do outro, ou seja, uma luz um ao lado do outro. Uma cruzada. Ou seja, eu tive algumas... Então, ali é muito, muito, muito importante, porque ali nós temos luz e nós temos sombra. Porque, muitas vezes, a gente tinha sombra como se fosse um empecilho, mas sombra, de uma forma correta, ela dá um contraste, realça a beleza do casal, ou então da modelo que você está centrando. Sem falar da dimensão que você cria na fotografia, que parece um 3D que cria na imagem. Então, é o resultado de luz e sombra. Realmente, você falou certinho. Mas eu vou te fazer uma pergunta agora. Você disse como tem melhorado as suas fotos, você saiu da formatura. Realmente, a formatura, como é um número grande, você acaba fazendo tudo igual para todo mundo. A gente já teve essa experiência, a gente fez uma, duas formaturas, daí a gente chegou à conclusão que não era para nós, porque não dá tempo de criar. E como o número de pessoas a serem fotografadas é muito grande, é impossível você personalizar. Então, são setores totalmente diferentes. Agora, você está no ensaio, você falou para a gente, agora eu consigo fazer com calma e tal. Então, uma pergunta. Além da sua fotografia que melhorou, você não se sente mais confiante conhecendo mais a luz? Você não se sente mais tranquilo? Você como pessoa, como fotógrafo, no dia do ensaio? Pronto. Ontem eu tive um ensaio de 15 anos e eu posso dizer que eu fiz algumas fotos de contra-luz e que, naquele momento, era, por exemplo, era como se eu estivesse realizando o que eu estava, o que eu tinha estudado. Era como se eu tivesse... Tudo aquilo que eu estudei anteriormente, tudo aquilo que eu usava na prática, às vezes, fotografando, formando, que era muito rápido, eu não tinha aquela consciência. a luz vem dali, eu vou deixar um flare aqui, eu vou deixar uma luz vazando ali, eu vou deixar um colorido bonito. Então, isso me deu um know-how muito grande, me deu, assim, um up, na verdade. É tanto que o número de procura, quando eu parei, zerou. Mas, a partir do momento que eu comecei a divulgar o que eu queria, aí começou a aparecer aos poucos. E agora mesmo, na pandemia, é o que eu tenho feito mais, é estar mais em contato com o ambiente, estar mais em contato com a natureza. Então, esse período, esse período me deu um norte muito grande. Eu acho que muitos eventos que eu fazia, muitas coisas que eu fazia antes, eu não quero mais, por causa disso. Porque a gente se apaixona pela natureza, pela luz do sol, pela aquela luz e sombra. Isso, é verdade. Isso quer dizer o quê? A evolução, né? Que você já está tendo, né? Isso é muito importante, que você comece a realmente ver e identificar vários fatores na fotografia para realmente fazer aquela fotografia que você fala assim, com respaldo, com respeito, né? Isso é muito importante. A evolução está nesse detalhe que você mesmo frisou aí. A importância da luz. Muito importante. Não, e é legal que você veio de um segmento e foi para outro e agora está aprendendo a gostar desse novo segmento. Isso é importante, porque nós, como fotógrafos, nós temos, nós somos apaixonados, né? Nós somos artistas. Então, a gente tem que estar amando aquilo que está fazendo, porque senão vai ser uma falta qualquer. Porque uma boa parte é técnica, uma boa parte, igual a gente tem nosso curso de iluminação, tudo que você aprende ali, mas uma boa porcentagem, você, como fotógrafo, vai ter que passar, que é o seu sentimento, né? A sua visão. A sua visão. Sua direção. A sua alegria, né? Então, isso é uma outra parte que complementa a mensagem daquela fotografia. E com certeza, você unindo aí a técnica e agora você falou que está gostando mais, com certeza o resultado fica melhor. Fica melhor. Chega em casa mais feliz, a esposa agradece. E a gente tem mais tempo em casa também. É verdade. Eu tenho mais tempo em casa. Enquanto eu passar o final de semana nos institutos, hoje eu tenho mais tempo em casa. eu não vou me preocupar com uma demanda de fotógrafos que a gente comandava, de uma demanda de pessoas que estavam com a gente. Eu vou me preocupar somente com o evento, com o ensaio, com aquele momento, de onde vem a luz. Eu preparei a luz, vejo como é que está a luz, a composição, a gente vai se adequando de acordo com... É mágico esse momento. Eu posso dizer que eu estou amando essa nova vida. E eu posso dizer para... Assim, eu tenho um recadinho diante de mão, que o comodismo é que faz a gente ter preguiça. Quando eu acordava de manhã, que eu sabia que tinha uma formatura, às vezes eu já tinha preguiça de ir para a formatura, entendeu? Porque muitas vezes era algo rotineiro do dia a dia. E o comodismo me fazia eu ter preguiça. E agora eu não tenho mais. Ah, o ensaio é três horas. Então, naquele momento, para mim, é realização. Mas é isso que eu estava falando. Na verdade, não digo nem preguiça, é falta de motivação, né? Porque era uma coisa que eu não gostava. Então, nós como fotógrafos, a gente tem que achar um segmento que a gente gosta. No momento que você começa a fazer sem amor, procura outra coisa para fazer. É verdade. Não dá mais certo. Não dá mais certo. A gente precisa da motivação, né? Isso é muito importante. Eu tenho uma última pergunta para você. Depois que melhorou as suas técnicas de iluminação, a sua edição está sendo mais fácil? Está sendo mais rápida? Está sim. Assim, uma boa parte da minha fotografia, não tem medo de dizer, eu fotografo em JPEG. Uma boa parte. porque é tipo assim, eu quero chegar já na foto, né? O desejado na fotografia, no momento do clique. Então, muitas vezes, eu não coloco em hall. Às vezes, a parte da noite, mas a maioria das minhas fotos são em JPEG. E eu não vejo, assim, muita diferença, porque se você faz o balanço de branco, se você faz a composição da luz certinho, se você procura compor o casal ou, sei lá, aí tudo flui melhor. É, isso mostra que você está bem confiante mesmo do seu trabalho, né? Porque o JPEG não é um problema. A gente fotografou em JPEG por anos. Por muitos anos. E, às vezes, a gente fotografa também quando a gente sabe que vai ser uma edição mais rápida, né? Por exemplo, uma festa de um evento, uma festinha... Um aniversário infantil, algo assim que está com mais luz natural, né? A gente faz ainda em JPEG porque você sabe que a foto já sai quase pronta. Só que o hall, né? Quando a gente sabe que a gente vai... A gente já imagina o que vai fazer na edição, né, Sam? Até em hall, você deixa de correr o risco. Eu estou falando assim, como a Rainha falou, nós já fotografamos em JPEG muitas vezes, mas em hall, porque nós pegamos muitos casamentos, fotografamos coisas muito importantes. E a gente não pode perder nenhum momento, certo? E o hall, ele vai te dar uma vantagem de quê? Se você perder com o flash, não disparar na hora, porque a tecnologia, às vezes, falha. E o hall, ele vai te dar uma gama de informações que você pode recuperar de três até quatro stops de luz, tanto na parte escura como na parte clara. Então, esse risco, eu não gosto de correr. Até na edição também, eu tenho mais informações para trabalhar nas edições, com tonalidade de cores. Então, é o único motivo que eu faço em hall, porque eu quero fazer realmente aquela foto com tonalidade de cores, as fotos que eu faço na minha fotografia, mas fotografei, como a Rainha falou, fotografamos muito tempo. Não tem certo ou errado. Não tem certo ou errado. Você tem que ver o que está melhor para você. Exatamente. Está funcionando, a foto já sai pronta, a edição é rapidinha, ótimo, show de bola. Exatamente. E eu tenho estudado muito também a questão da edição, a questão do Photoshop em si, porque até então eu ainda estou terminando um curso com o Rafael Ferreira, que é muito conhecido. Sim. E fiz recente agora dois cursos, um com o Gilmar Silva, que é daqui do Ceará também, pertinho da gente, fiz alguns workshops. E assim, a questão do Photoshop em si, eu já tenho algumas artimanhas, a gente conhece, eu já conheço muito, entendeu? Eu já conheço muito. Agora, o que estava faltando mesmo é colocar só em prática a fotografia e começar a embalar nesse segmento que eu optei. fazer a foto mais pronta, né? Legal, legal. Obrigada, viu? Obrigada pelo seu carinho. E a gente espera ver você num curso presencial, quem sabe aqui na Itália, ou nos nossos cursos online que a gente tem esses novos, vai ser sempre um carinho. No começo da live, você falou assim que chamou atenção a forma que a gente responde, né? E para a gente... Vocês são abertos para o diálogo, eu posso dizer, até às vezes eu perguntava, e aí, como é que está na Itália? Ele falou, olha, nós estamos em quarentena e tal e tal. Sempre ele me respondia. Mas a gente responde, às vezes, se a gente demorar, é que realmente a gente está em viagem, está em trabalho, mas sempre assim, paramos, a gente vai responder todo mundo e com todo carinho. Somos acessíveis. E é o maior prazer, porque para a gente, às vezes as pessoas falam assim, ah, estou te incomodando e tal. Não, a gente gosta de ver que o nosso aluno, ele está assim, querendo aprender. É gratificante para a gente, porque é um fruto nosso, a gente vê, assim, a evolução de vocês, tem um dedinho nosso, então, é importante e gratificante. A gente fica super assim, parece, é igual filhos, né? Quando vê crescer e vê fazendo as coisas, a evolução, a gente fica muito orgulhoso. Muito orgulhoso mesmo. Obrigado. Obrigado, Zéi. Acho que tem uma travadinha. Vamos ver se tem mais alguém aí. Isaías ainda está aqui, tem uma travadinha. Olha aí. Isaías? Não sei se é a minha internet pessoal, a dele. Vocês estão ouvindo a gente, estão vendo o Isaías? Ó, eu vi que no começo o Diego estava querendo participar. Diego, se estiver aí ainda, a gente chama já já. Tá, tá? Saiu a gente? Acho que foi a Isaías. Saiu, caiu do Isaías. Então, gente. Isaías, obrigada, viu? Obrigado pelo seu carinho e pela sua participação aqui. Eu acho que a sua internet caiu. E sempre que tiver dúvida, a gente está aqui aberto a responder, né? Pessoal, alguém mais quer entrar aqui com a gente? Tem mais alguma pergunta para fazer em relação em relação à iluminação. Eu vi que no começo da live tinha o... Se o Diego estiver por aí, o Diego estava querendo... Chama a gente para entrar ao vivo com a gente, por favor. Deixa eu dar uma olhada aqui. Aqui, ó. Pessoal, se vocês estão gostando, assim, dessa ideia, essa é a primeira live que a gente está fazendo nesse sentido, assim, de responder ao vivo. falem para a gente que é muito importante a opinião de vocês e se tiverem, se for legal, a gente vai continuar. A gente tem o plano de fazer, assim, pelo menos três vezes na semana, os dias fixos, sempre pela manhã aí no Brasil, porque assim você já acorda estudando e vão anotando aí suas perguntas para a gente se ver aqui. Isso. Vamos ver se tem mais alguém que mandou. Aqui, ó. Você tem algum curso para iniciante? Antônio. Ó, o Diego. Eu vou chamar o Diego. Vou chamar ele e vou responder aqui, Antônio. Antônio, a gente tem sim, tá? Eu vou falar um pouquinho para vocês. É um curso bem completo que a gente tem. Olha! Aquela de sono! Pareceu! Caiu da cama! Cai, cara. Cai agora. Pior que eu não estou conseguindo me enxergar aí no vídeo de vocês. Não está, não? Mas a gente está escutando ainda. Não, está ótimo, então. Se vocês estão vendo, está bom, então. O pessoal está escutando aí também. Pessoal, confirma aí se vocês estão vendo a gente. Estão vendo o que? Nem o comentário eu estou vendo, mas... Mas, enfim, o importante é que o povo acho que deve estar escutando aí, né? Se vocês estão escutando, o pessoal está escutando também. E aí, Sam? Tudo bem? Aí, Ana, como é que está? Bom dia. Bom dia. Aí é bom dia ou é boa tarde? Boa tarde. Aqui é boa tarde. São dois meses da tarde. Ah, legal. Vou de almoçar. Legal. Então, ó, queria falar a minha experiência que eu tive com um casal aí que foi maravilhoso. Né? Tive um... Foi divisor de água na minha vida, né? Eu peguei uma coisa que... Espera aí só um momento. Eu peguei uma coisa que eu acho que é o sonho de qualquer fotógrafo. É saber fotografar que nem o Sam e saber vender que nem a Rayane. Né? E eu peguei um pouquinho disso e levo pra minha vida, né? Eu falo pra todo mundo aqui que o Sam, no começo, assim, eu não peguei o workshop com ele. Eu ia lá no estúdio dele e ficava olhando aquela coisa ali pela beirada. Então, eu me senti. E o Sam, sempre um cara... Gente boa, pô. Sempre me explicou o que eu pedia pra ele. Ele sempre me explicou na boa. Aí, na tese mesmo, eu fui pro workshop com ele em São Paulo. Não foi, Sam? Foi. Conta que a gente teria alguns anos que moramos na mesma cidade, né? Pra quem não sabe, nem todo mundo sabe da nossa história. O Sam é meu conterrâneo. Moramos em Rondônia e o Diego é de Rondônia, de Porto Velho, né? Então, a gente é vizinho ali. Verdade. Então, tipo assim, foi um casal que foi divisor de água na minha vida, né? Tipo assim, eu aprendi coisas que... Hoje, graças a Deus, eu consigo me desenrolar em qualquer situação. Na fotografia, né? Eu só não faço newborn e muito ensaio de criança. Mas os demais, eu consigo hoje desenrolar conforme o mestre Sam falou. Eu tenho o Sam como mestre mesmo. Não tenho vergonha de dizer isso. Obrigado. Eu acho que você tem que ser humilde pra chegar e falar que você chegou num patamar hoje na fotografia. eu, no meu conhecimento, eu cheguei aonde eu estou graças a esse casal aí. Porque eles foram realmente divisores de água na minha vida. Principalmente quando eu fui. Eu fui, acho que foi dois ou três workshops já com o Sam. E realmente, a gente tem muita coisa pra aprender com ele. Porque ele é um cara que domina a luz. É um cara que ele sabe que tá fazendo realmente com a luz. Tem as situações, né? De adversidade. Ele se vira, né? Conforme a luz tá mandando ali. É o cara que desenrola tudo. Eu vi, já fotografei, filmei, né? Um casamento com ele. Eu vi ele trabalhando de perto num casamento. É realmente diferenciado. Ele tem um olhar meio artístico num lugar que é, vamos dizer assim, ele tira leite de pedra. É um local... Sabe que aqui em Porto Velho a gente só consegue pegar. A gente não tem essa arquitetura bonita aí. Mas legal que fala isso porque você sabe que hoje quem conhece a gente assim, dos últimos dois, três anos acha que a gente mora a vida toda na Itália, né? Ah, não, 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 não. Ah, mas aí é claro. Não, vou mostrar as fotos que o Sam fez. Que o Sam fez antigamente aqui em Porto Velho, né? Rondônia. Você vê o que ele tirava. O leite de pedra é muito... É assim. A gente nem conseguia nem imaginar onde é que foi feita essa foto, né? E ele levava as produções, né? No meio do nada, assim, no meio do mato. Ele levava um bocado de coisa. Eu vi, já cheguei a ver ele carregando aqui, no meio das pedras lá no Rio Preto, né? Uma vez ele levou um sofá de dois lugares de costas lá na Chapada dos Guimarães sozinho. É, mas o homem também é um tanque de guerra aí, né? Quem vê essa carinha dele aí, quando vê o corpo dele, o homem é um gigante. Por isso tem que malhar, né? Tem que malhar, não. E eu só tenho que agradecer a você, gente. Sério mesmo. Sem demagogia, eu acho que o pouco que eu tive de ensinamento com você, Rainha, de saber vender, saber atender o cliente, né? Cobrar o preço que tem que ser cobrado, né? Pelo trabalho que você faz, a arte que você faz, saber dominar a luz, saber dominar a composição, saber ajeitar o cliente, saber lidar com o cliente que nem o Sam faz. Isso aí, pra mim, realmente foi... Eu... No começo da minha carreira, quando eu comecei, não tinha nem seis meses, um ano, eu me seguia alguns fotógrafos que quando eu vi o trabalho do Sam, eu falei, não, não tem como não, eu parei de seguir os outros, segui só o Sam, porque era aquilo que eu queria pra mim, entendeu? Aí muita gente me taxou, esse bicho quer ser o Sam, quer ser o Sam, rapaz, deixa eu ser, então eu imaginei, deixa eu ser, pelo menos eu tô seguindo uma coisa que é bom. Eu lembro que no começo você até brincava, né? Teu filho falava pro Sam. O filho do Sam. Todo mundo fala até hoje, é o filho do Sam. E o meu orgulho de ter esse título, porque realmente, independente das pessoas falarem ou não, eu segui um rumo que são referências hoje internacionais, vocês, o casal em si, e é legal você seguir referências. Se eu tô seguindo vocês, é porque até hoje dá resultado pra mim, enfim, resultado financeiro na fotografia. Hoje tem gente que tá sobrevivendo na fotografia, hoje não, eu posso dizer que eu vivo bem na fotografia, entendeu? Eu tenho uma qualidade de vida que a fotografia me proporciona, eu não faço outra coisa além da fotografia, entendeu? Então eu sou muito grato pra vocês hoje, entendeu? Mas você tá de parabéns, né? Você tá nos agradecendo, mas a gente faz uma pequena parte, porque se o aluno, se a pessoa que tá perto de nós não querer, não tiver a fome de aprender, a fome de crescer, não vai, não é mágica, né? Então não adianta comprar um workshop nosso, comprar um curso, não se dedicar e ter essa vontade de evoluir, não adianta, é em vão. Então pra gente, como eu tava falando com outro participante aqui, é muito gratificante, né? Ver assim as pessoas, tem um dedinho nosso ali e vê elas crescendo, evoluindo, a gente tem o maior orgulho e você tá de parabéns e você aprova que não precisa ter 10, 20 anos de profissão, porque hoje o seu trabalho, quantos anos você fotografa? Cinco anos, seis anos, eu acho que é o máximo. e você tem um trabalho muito melhor, assim, do que muitas pessoas que estão aí há 20, 30 anos na fotografia, então o tempo não quer dizer nada, né? E eu vejo, eu lembro assim, que o seu primeiro ano de fotografia, você teve uma evolução na cidade, assim, e começou a ser concorrência de quem já dominava a cidade há décadas, né? Então, tem a sua parte também da moeda, né? Que você quis, você foi atrás, você estudou, isso prova que você não pode esperar aprender no dia a dia, porque é muito lento, você vai aprender, você vai aprender, mas se você pode estudar com quem já passou, com quem já sabe que vai te entregar a mensagem mastigada, por que não? Né? E as pessoas às vezes pensam assim, ah, é muito caro, mas qual que é o preço de você esperar 10 anos pra ter esse resultado que você pode às vezes ter em dois dias de workshop? Gente, eu vou falar uma coisa, a pessoa tem que entender uma coisa, o pessoal que tá ouvindo aí que vai, que vai, é, pensa às vezes em fazer o workshop ou qualquer curso que você for ministrar. Eu acho que a Raiane tinha que fazer um curso de como vender, que ela, ela sabe muito. A gente já tem, tá no nosso 100% fotógrafo, tá no online. Ótimo. E o Sam, não tem nem palavras pra escrever esse curso que ele tá de fotografia mesmo em si. Mas é o que eu quero dizer, pra quem quer fazer e tem dúvida, não pense duas vezes. Hoje, eu fiz alguns workshops no Brasil e realmente eu só gastei dinheiro. Porque as pessoas, o que que acontece? O fotógrafo no Brasil, quando ele vai ensinar, ele quer, ele quer, ele vai ensinar o que o cliente quer ouvir ali, vamos supor, mas ele esconde ainda. Tá entendendo? Ele esconde, ele só vai ali, meio que empurrar com a barriga. Eu, vocês não. O Sam, realmente, ele vai ensinar na prática a saber fazer a medição de luz, pôr o stop, né, o tipo de luz, o tipo de fusor, o que que vai usar, o que que não vai usar, se é luz natural, então, tipo assim, é uma gama que o cara vai ter de leque. Se ele realmente for pra aprender, quiser aprender e tirar todas as dúvidas dele, eu fui o aluno mais chato da turma lá de São Paulo, mas eu tenho absoluta certeza, foi o que mais aproveitei até hoje, foi aquele curso lá, foi eu, tenho absoluta certeza. Mas você tá certo, não entendeu, não entendi, me explica direito, tal, porque às vezes as pessoas ficam constrangidas, ou elas deixam pra lá, é porque mostra também falta de interesse, né? Então, como eu falei, pra gente, a gente adora estar respondendo e ver esse interesse, né, de quem tá estudando com a gente, porque só assim você vai aprender. É, o interesse tem que partir também, não só da gente querer ensinar, mas também da pessoa que quer aprender, né? Então, as perguntas são fundamentais, porque você tá ali, você tá pagando, você quer tirar as dúvidas e você quer fazer o trabalho. Então, tem que perguntar. E eu vou te falar, o meu projeto, esse ano agora já tá meio morto, né, por causa da pandemia, mas aí já tá praticamente já voltou, né? Mas eu tô pensando, ano que vem, Sam, e pra aí, pra dar uma reciclada, legal no workshop com vocês, pegar mais um VIP exclusivo, entendeu? Olha que família linda. Olha o tamanho dela. Tão lindas, nossa senhora. Ei, Sam, tu tá servido de modelo, desde a mãe até as filhas, hein? Olha, dá oizinho. Tão muito lindas, muito lindas, olha. Aí, ano que vem, Sam, eu tô pensando em ir pra aí, aí, a minha esposa até comentou que queria fazer um ensaio aí, né? Mas aí, a intenção minha é ir pra aí, pra dar uma reciclada e tal. Isso, vem, 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 vem aqui pro nosso workshop, né? A gente tem um workshop aqui, onde a gente prepara dois, um casamento e um ensaio, um casamento completo, e pra fazer portfólio também, um casamento todo produzido. Então, você vem e não se preocupa com nada, pode fotografar esse casamento, entendeu? Depois a gente... Que legal, que legal, que legal. não, eu vou me programar, eu vou me programar pra poder ir pra aí, sim. É, só esperar sair a vacina pra gente ter uma certeza, né? Mas aí, a mensagem que eu quero deixar aí pra todos é que... Tá aparecendo uma imagem aí? A mensagem que eu quero deixar pra todos é... Que que... Que tenha dúvida, que, ah, eu vou fazer com a Rayana, vou fazer com o Sam, não pense duas vezes, gente. Hoje, eu vivo e vivo muito bem da fotografia, graças a esse casal. Entendeu? Foi e divisou o Diágua na minha vida. Quem quiser ver algum trabalho, só dá uma olhada no meu Instagram, vocês vão ver. Tudo que eu faço ali é embasado em cima que o Sam me ensinou a questão de luz, entendeu? E como eu vendo, como é que eu chego nesses clientes de potenciais é através da Rayana aí. Entendeu? Então é um casal que completa o outro. É um curso completo, né, Diego? É um conjunto, né, Diego? Fazer fotos bonitas e não saber a parte do business em si, né? É, isso. Não tem como vender sua foto. E se vê, se não tem como vender algo que não tem qualidade, né? Então, por isso que eu acho que a gente está esquentando. Justamente. Te agradeço muito com o seu carinho. Não, imagina, gente, eu vou programar mais aí pra poder ir ano que vem com vocês, sem sobra de dúvida. abril, né? Eu te passo todas as informações e antes da gente se discutir, eu queria saber, você tem alguma, aproveitar que a gente está aqui, você tem alguma dúvida de iluminação ainda? Você que é o homem da pergunta. rapaz, o mestre ensinou perfeitamente bem. Ele ensinou a saber cada detalhe da luz natural e quando é o uso do flash, do segundo flash. Então, pra mim, eu estou satisfeito e eu só quero ir mesmo pra poder dar uma reciclada, que obviamente ele não, não tem nem lógica ele ficar falando coisas como a que ele aprendeu, nem agora, né? Então, ele tem que esconder essa cereja quando for por shopping, o texto vai passar. Eu quero ir aí em abril pra justamente a gente dar essa reciclada, pessoalmente, que é mil vezes mais proveitoso. Entendeu? Eu acho que não é válido porque toda informação tem um preço. Eu aprendi isso com o Sam. Entendeu? Nada é de graça. Entendeu? Eu acho que toda informação tem um preço e às vezes essa pequena informação ela te dá um upgrade na tua fotografia o resto da tua vida. Então, é mais válido eu pagar realmente o que vale essa informação e eu ir pessoalmente aí na Itália pra poder dar essa reciclada com vocês. Entendeu? Vai ser o maior prazer ter você aqui. Não, imagina. Eu não sei de Rondônia os nossos amigos fotógrafos. Pô, cara. A galera sente falta. Sabe por quê? Hoje, eu vou contar o que acontece. São poucas as pessoas que vão remar a favor da fotografia. Tá certo que esses que estão começando sempre vão ter um preço mais acessível e tal, que é normal. Entendeu? Mas tem pessoas que estão muito mais tempo que eu e não sabem cobrar. não sabem botar o valor da sua arte. Não é cobrar. Não é você estoquear o cliente. Não é isso. É que você cobrar o que vale a sua arte. O que vale. Você consegue enxergar e consegue enxergar que a pessoa tem potencial, faz um trabalho diferente e essa pessoa não sabe cobrar. Entendeu? É isso que eu quero dizer. Sem medo, né? Tem medo. Segurança. Fomos de Londres pra Rondônia, né? Então, só pra contar um pouquinho, pessoal, a gente morou 12 anos em Londres, o Sam fez faculdade de fotografia em Londres e nós fomos pra Rondônia. E o Sam teve esse sonho de ir porque era a terra dele, ele cresceu e tal. Então, depois de dois anos, ele martelando a minha cabeça, eu falei, tá bom, meu filho, vamos. Vamos pra Rondônia. E quando a gente chegou em Rondônia, o pessoal falava assim, gente, vocês não vão conseguir trabalhar aqui. Esse preço, não se trabalha aqui, vocês estão cobrando não sei quantas vezes mais do que o mercado fala, pra ensaio. Eu lembro que a gente fazia pacotes com pouquíssimas fotos e com preço alto por cidade, e todo mundo falava que não ia dar certo. E olha, deu muito certo. E agora a gente chegaram. É, e deu muito certo. Eu lembro que no primeiro mês que a gente abriu o estúdio, nunca esqueço, o pessoal com medo, botando medo na gente, primeiro mês de empresa no Brasil, se ninguém conhecer a gente, a gente fez 22 mil reais. No primeiro mês. No primeiro mês. No primeiro mês. E esse foi o nosso pior mês nos quatro meses. Você imagina assim, você chegar numa cidade, né, começar do zero, e no primeiro mês você faturar 22 mil reais. Você não espera ganhar nada no primeiro mês, né? Então, você tem que confiar em você, você tem que ser audacioso, né? Porque às vezes falta coragem pras pessoas. Ai, vou fazer o que todo mundo tá fazendo. Não! Siga o seu instinto, caramba! seja você o mesmo. Seja você o mesmo. É verdade. Eu crio a sua identidade. Não, eu vou falar, porque às vezes eu não posso nem crucificar os demais fotógrafos, porque tem gente que tem o dom pra fotografia e não tem o dom pra esse lado business, esse lado de vender, de relacionamento, isso felizmente não tem. E ele acaba, querendo, no meio disso, ele desvalorizando o seu produto. Entendeu? Porque ele não sabe conseguir vender a arte que ele faz. Mas você não nasceu sabendo fotografia, nasceu? Não, é a mesma coisa do lado business. É a mesma coisa, que às vezes as pessoas não entendem. Hoje em dia tem livros, tem cursos, assim, às vezes não precisa ser um fotógrafo ensinando o business de fotografia, é claro, né, que eu ensinando é tudo focado na fotografia, mas tem vários cursos sobre o marketing. Eu vou deixar uma lição que eu aprendi aqui com um fotógrafo, acho que ele é americano. Não me recordo o nome, mas vê se concorda comigo, Raiane. Eu deixei hoje de ser fotógrafo para ser um vendedor de fotografia. Hoje, conforme a condição, eu queria muito ser só fotógrafo, só chegar lá e executar e fazer minha arte, mas infelizmente a gente tem que se adaptar conforme a condição está hoje. Está exigindo que a gente venda sim, inove e faça coisas diferentes. Entendeu? Então hoje, eu consegui ganhar dinheiro, viver bem da fotografia a partir do momento que eu deixei de ser fotógrafo para ser apenas um vendedor de fotografia. Então eu consigo chegar em lugares, entendeu? Hoje, graças a Deus, eu viajei já ano passado, ano passado, várias vezes no Brasil para fazer ensaio. Eu vi, a gente viu. Então imagina, a gente chamou lá de Rondônia para ir em outro estado. Para ir em outro lugar para poder fazer. Então tipo assim, eu me sinto lisonjeado, feliz, mas eu não tenho vergonha de dizer que eu aprendi a ser assim através de vocês, entendeu? Vocês me deram esse direcionamento e esse caminho. Você vender seu produto bem, você saber se posicionar, fazer uma foto diferenciada, saber fazer uma arte, fazer um trabalho legal para que o cliente veja e veja você acima de tudo um fotógrafo legal, um cara que é parceiro, entendeu? Então tipo assim, eu aprendi isso, entendeu? Eu sou muito grato mesmo, fundo do meu coração. A minha família é grata, já falei para minha esposa, muita gente, ah, crucifica hoje, ah, porque você é doido para bajulando, não é, mas é porque me dá resultado, resultado financeiro, entendeu? Não tem como eu bajular, claro que sim, entendeu? Eu vou bajular alguém que não me acrescenta, não me acrescentou em nada na minha vida profissional, sempre virou as costas como muitos já viraram, muita gente jogou na minha cara que vocês já viram, eu lembro disso, mas hoje está aí, esse que joga na minha cara quer estar colado comigo, só que eu... A palavra certa não seria nem bajular, porque nós temos que dar honra às pessoas que realmente merecem, né? Falou a palavra certa, a honra. A humildade, eu, realmente as pessoas que me ensinaram que eu aprendi alguma coisa diferente, eu dou a honra a eles e falo com essa pessoa, e elogio, entendeu? Porque nós sempre aprendemos com alguém que sabe mais do que a gente, nós nunca sabemos. Nunca sabemos o mundo, é a realidade. E a gente tem nossas inspirações hoje, um sonho de fazer hoje mesmo, eu falei, você tem que fazer um curso com essa pessoa, ele é mesmo, a gente fica ali apaixonados pelas fotos, sabe? Então, e não tem... O cara do momento hoje é o Puri, né? Tem vários do momento, né? Ele é um dos caras que... Não, mas ele que eu falo assim, no nível... Não, porque lá, aqui, nesse lado da Europa, eu sei que tu tem um destaque grande, mas pra esse lado, lá da Malásia, eu sei que tem o Keda, o Johnson, né? Mas os caras já estão ali no ápice do negócio. Mas o Puri, eu achei que tá desses, desses lá da Malásia, ali perto, ali, é o cara que tá tendo um destaque muito grande, né? Um destaque muito grande, sim. E ele, pessoalmente, né? É uma pessoa super humilde. Muito cara, gente muito humilde, né? Dá pra perceber. Ele me responde? Ele responde normal. Ele viajou três horas pra conhecer a gente lá em Kuala Lumpur. A gente foi pra Malásia no passado, né? Caramba! A gente conheceu ele, a gente foi jantar com ele. O bichinho é magro, mas o bichinho come. Você não tem noção. Exa, exa, mas ele é muito humildezinho, né, cara? Assim, uma simplicidade fora do comum. Ele é a filha dele, né? E sabe por que que ele não viaja no mundo fazendo trabalhos? Ele fica mais lá pra contar um segredo dele. Que não é segredo, né? Ele tem medo de avião. Caramba! Eu perguntei pra ele se ele queria vir no Brasil dar um workshop. Ele falou, não, não, não. Muito longe, muito longe. Sem medo. Dá mais de 24 horas de voo, né? Dá mais. 18 horas. Dá mais, dá mais, né? É muito longe. Tem conexões que você fica até 20 horas. É. Caramba! Pra ir o voo é mais acessível, né? E é um cara que domina muito, hein? Faz a foto criativa. Hoje, a gente sempre fala, né? Quantas pessoas fazem fotos bonitas aí com qualquer celular, né? Hoje, qualquer celular bom que você compra atualizado, novo, já faz fotos lindas com luz natural, né? Isso. Todo mundo pensa que a edição dele é uma edição mais complexa. Não é não. Muitas vezes, daquelas fotos, ele faz apenas no Lightroom. É. Né? Mas qual é a diferença aí? A diferença é a técnica de luz usada, né? Então, essa é a diferença. As pessoas ficam muito preocupadas, assim, com a edição. Mas a edição tem que ser um tapinha. E vem por último. Tapa, é verdade. É um tapinha. Verdade. Verdade, é verdade, é verdade. Porque senão você não vai ser nem fotógrafo, né? Você vai ser editor. Editor de fotografia, é verdade. Mas, gente, eu só tenho a agradecer aí a vocês, ó, por tudo mesmo, de coração. Fiquem com Deus. Acredito no sonho de vocês. Coloquem Deus na frente de tudo. Que vocês têm potencial pra dominar muito mais o mundo mais do que vocês já estão dominando. Obrigada. Porque é um casal abençoado, um casal que os fotógrafos aprenderam a gostar, a admirar. O Sam, eu me lembro que ele chegou aqui, quando chegou no Brasil de novo, né? Ele falou, uma vez ele falou pra mim no... Em São Paulo, a gente ficou no mesmo quarto, lembra? A gente até saiu pra... Meu Deus, você dormiu junto? Não. Foi. Aí eu não sabia que erroucava mais. Era eu e o Sam, o outro dia ele tava me cutucando. Ele não sabia que era o cara era eu ou o Moisés. Lembra do Moisésinho lá do Ceará? Do Ceará. É, aí a gente saiu e fomos à noite jantar. Aí o Sam, todo mundo tava cansado, né? A gente foi comer um sushi, não foi lá no shopping? Lá na Paulista, não foi? Aí o Sam falou, rapaz, Diego, meu sonho é dominar, é crescer no Brasil e ser reconhecido no mundo e tá aí o fruto do seu sonho. Isso é legal, cara. Até hoje eu não esqueci disso, não. Lembra que você falou pra mim? Mas o negócio é nunca desistir dos seus sonhos, que qualquer pessoa é capaz de realizar. Você tem apenas pensado por ele e seguir a frente. Mas tem que ter sonhos, né? Tem pessoas que acham que tudo é... Não sonhar, não vai. Acredita em você, meu filho. Acredite, né? É possível, sim. Aqui, ó, duas pessoas de família muito humilde, humilde mesmo. Então, quem sabe da nossa história sabe que a gente começou com nada, né? Então, tudo com a coragem e determinação que é possível. Obrigada, querido. Obrigada mesmo. Gente, ó, brigadão mesmo. Ó, Sam, acho que vocês moram no meu coração. Brigadão mesmo por tudo mesmo. Eu só tenho a agradecer. A gente se vê aqui na Itália, hein? Ano que vem, então. Traz a esposa. Tá fechado. Valeu, gente. Fica com Deus. Abração, hein? Mais sucesso aí. Tchau, tchau. Amém. Tchau, tchau. Deixa eu tentar colocar aqui. Tá caindo, né? Tá caindo. Hoje a gente... Agora ficou. Não mexe. Vamos mexer. Pessoal, foi super legal ter essa interação com as pessoas, né? Então, a gente nem combinou nada com ninguém. As pessoas pedem pra participar. Então, amanhã, nesse mesmo horário, se você quiser participar e fazer perguntas sobre essa semana, o tema é iluminação de fotografia, porque estamos com o nosso lançamento do nosso curso de iluminação, chamado 100% iluminação. Como dominar a luz de... A luz natural, a luz de estúdio, a luz criativa. A luz flash, né? A luz flash. A gente está com esse tema de iluminação combinando com o nosso lançamento. E a gente fez esse lançamento justamente porque a gente vê que a iluminação é a coisa mais importante. É a coisa mais importante na fotografia. Gente, se você aprende a conhecer a luz, a dominar a sua luz criativa, a dominar a luz em qualquer situação, você está pronto para ganhar o mundo, tá? Isso aconteceu com a gente, com vários fotógrafos que conhecemos que dominam realmente a luz, porque é um diferencial na sua fotografia. Sim, isso é porque a gente realmente acredita, não é porque está o nosso curso essa semana e a gente fez o curso porque a gente sabe que é o principal para você crescer. A gente tem outros cursos, tal, mas você tem que sempre focar na iluminação. Para de pensar um pouquinho só sobre equipamento, sobre o figurino, sobre o local mais bonito. Priorize a iluminação. Depois você começa a adicionar as outras coisas. Você vai ver. Se você fazer nessa ordem, vai ter uma evolução fantástica. Muito grande. Fantástica na fotografia. Bruno, adoro vocês. Bruno, obrigado pelo carinho, tá? Obrigado. Grande abraço para vocês aí. Obrigado pelo carinho de todas as mensagens. Ó, o João está perguntando se o curso é online. Sim, esse curso é online. Está à venda até agora, final de semana. Dia 14. Dia 14. Então, a gente faz só uma semana de vendas porque a gente fecha por três meses. Então, nos próximos três meses, ninguém pode comprar. E essa semana, como é lançamento, está mil reais de desconto, pessoal. Então, assim, está um valor muito, muito baixo, né? Se você ver todo o conteúdo que tem. Exatamente. Resolvemos dar esse desconto de mil reais até pela situação que estamos passando no momento, né? A pandemia, muitas pessoas sem trabalho na nossa classe de fotografia. E resolvemos dar esse desconto para as pessoas realmente ter esse tempo de estudar, realmente, ter aquela evolução. Então, dá uma olhadinha. A gente vai colocar assim que a gente terminar o link, essa live, o link, né? Mas está no link da nossa Bill também. Aqui, você clica lá no link da Bill e está a curso 100% iluminação. Você vai ver todos os detalhes. Está um valor super acessível. Então, invista em você. Invista em você. Invista no conhecimento da iluminação. Você vai ver. Se você for por essa estrada, depois adicionar as outras coisas, vai ficar muito mais fácil. E você vai ter muito mais resultado. E uma coisa que eu sempre falo, acredita nos seus sonhos, tá? Não deixe ninguém falar para você que você não é capaz, pois só depende de você mesmo. Corra atrás que você chega lá e dá certo. Então, esperamos você no nosso curso. Corra lá, faça sua inscrição. O pessoal já falou bastante aqui, né? Da disponibilidade que a gente tem. Então, é um curso que você não vai fazer sozinho. Você vai ter ali 28 aulas. São quatro módulos. Cada módulo, você vai receber um módulo por semana. Justamente para você focar naquele módulo. E na semana seguinte, a gente faz uma live ao vivo para a gente conversar, tirar as suas dúvidas. você pode mandar mensagem, mandar mensagem pelo sistema, mandar e-mail, a gente faz análise de foto. Então, assim, quem é nosso aluno sabe... Resumindo, você não vai fazer o curso sozinho. Tem eu e a Rayana para dar todo o suporte para você. É, porque a gente quer que realmente você cresça, né? Essa é a nossa responsabilidade. Henrique, que está assistindo a live aqui, Henrique, a lente que você me prestou é top, viu? Muito obrigado mesmo, cara. O Henrique prestou uma lente para o Sam, o Sam está, ó, aproveitando, Henrique. Obrigado, gente. Aguardamos vocês amanhã. Amanhã, nesse mesmo horário, vamos fazer amanhã e sexta. E se vocês gostarem, falem para a gente, estou gostando, legal. Amanhã já prepare a dúvida de vocês, já se preparem, quem é mulher já faz aquela maquiagem para entrar ao vivo com a gente. e se vocês gostarem, a gente vai continuar fazendo isso fixo todas as semanas. Legal, gente. Tá bom? Até mais, pessoal. Até amanhã. Um beijo para todos. Beijo. Tchau, tchau. Que agora nós vamos... Ali, ó. Para a praia. Para a praia um pouquinho das nossas meninas. Tchau, pessoal. Deus abençoe e até amanhã.